O Samsung Galaxy S22 Ultra é atualmente, na minha opinião, o melhor smartphone na faixa de R$4.000,00 que você pode comprar agora. Quer saber o porquê? Então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje quero conversar com vocês sobre um smartphone top de linha do ano passado, que é o Galaxy S22 Ultra. Smartphone que tem basicamente as mesmas características de um S23 Ultra, só que custando quase a metade. Começando primeiramente pelo design do Galaxy S22 Ultra, nós temos um smartphone Premium. Todos os materiais dele são em acabamento Premium, né? O alumínio que está presente no smartphone. O vidro tem resistência para evitar arranhões, evitar riscos. E o melhor de tudo, o design desse smartphone, os materiais desse smartphone, permitem que ele seja resistente à água. IP68. André, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você deixar o seu Galaxy S22 Ultra cair na água, tomar uma chuva, cair na privada, cair na piscina, ele não vai estragar, certo? Imagina, né? Você vai gastar algo em torno de R$4.000, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Inclusive, tem link aqui na descrição, tá? Com os menores valores possíveis para você dividir no cartão. Mas você pega um smartphone num valor que não é barato e perder ele por chuvisco, por chuva ou, sei lá, derramar um copo de suco em cima, né? Não é interessante, então, muito bacana o aparelho contar com essa proteção aí contra água e poeira. Ele tem o Gorilla Glass Virtus 2, para evitar arranhões e tudo mais. O display do Galaxy S22 Ultra é praticamente igual ao display do Galaxy S23 Ultra. Nós temos aqui uma tela de 6.8 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz. Primeiro, uma tela muito grande, uma tela muito boa para você, que tem dificuldade para ler. Tem muita gente que tem dificuldade para ler ali as letrinhas miúdas, mas melhor ainda para você que gosta de ver um filme, para você que gosta de jogar, né? Você gosta de consumir multimídia de maneira geral. Você vai ter uma tela enorme para você acompanhar. Na tela do aparelho também, nós temos o leitor de impressão digitais, certo? Para desbloquear o seu Galaxy S22 Ultra. Enfim, o display dele é incrível. Lembrando, pessoal, que o Galaxy S22 Ultra também tem áudio estéreo, tá? Então, sai som tanto lá em cima quanto lá embaixo. Áudio estéreo quer dizer que você tem um áudio mais envolvente, sabe? Até nisso, a Samsung pensou nesse smartphone. No caso das câmeras, nós temos para esse smartphone uma parada super bacana, que é o zoom estratosférico, que você consegue fazer fotos da lua, fotos das estrelas, fotos de um animal que esteja extremamente distante. Você consegue fazer tudo isso com as câmeras do Galaxy S22 Ultra. André, mas o Galaxy S22 Ultra tem câmeras tão boas quanto os tops de linha atuais? Sim, meu parceiro, sim. As câmeras do Galaxy S22 Ultra são tão boas quanto o Galaxy S23 Ultra, por exemplo. Óbvio, tem ali uma diferencinha ou outra, mas você vai ter uma máquina na sua mão. Um aparelho que você vai tirar fotos que você nunca fez na sua vida com essa qualidade. Realmente, para você que está com um aparelho inferior, intermediário, vai ser um salto, assim, absurdo. Principalmente em imagens com pouca iluminação, porque ele tem uma câmera de 108 megapixels na parte traseira, o que faz com que ele se saia melhor em ambientes com iluminação complicada, por exemplo. Então você vai ter uma ótima vantagem na hora de tirar foto na balada, ou sei lá, só tirar foto em um local com menos iluminação. Mas o grande destaque, na minha opinião, dessa linha da Samsung, que é a linha S, que antes era a linha Note, é a S Pen. A S Pen é uma ferramenta fora de série, sabe? É uma ferramenta incrível para quem sabe usar. Para você que estuda, para você que é do mundo corporativo, para você que é designer, para você que tem qualquer tipo de profissão que seja criativa, a S Pen, na minha opinião, é uma ferramenta definitiva. Com ela você consegue recortar, colar, tem até mesmo gestos suspensos, você consegue controlar a câmera do seu smartphone utilizando a caneta. Então tirar uma foto à distância, sozinho, você consegue fazer. Enfim, as possibilidades que essa caneta entrega são surreais. É algo que coloca o aparelho praticamente fora do concurso. Seria um Warcon Cruz comparando com um iPhone da vida, ou até mesmo com outros smartphones da Samsung que não tem compatibilidade com a S Pen. Realmente é um trunfo do smartphone. E pessoal, aqui na descrição, vocês vão encontrar links com o Galaxy S22 Ultra no menor valor possível, tá? Sempre de lojas confiáveis, geralmente para vocês dividirem em 10, 12 vezes, sem juros, tá? Tudo aqui na descrição. Lembrando que quando vocês compram por esses links, vocês me dão um pouquinho de comissão e não pagam nada a mais por isso, ok? Tá tudo aqui na descrição para vocês aproveitarem. No hardware aqui do Galaxy S22 Ultra, nós temos o Snapdragon 8 Gen 1, ou 8 de primeira geração, que é um monstro, galera. É um monstro. Não dá para denominar ele de outra forma. Além disso, ele tem 12 GB de memória RAM. Isso quer dizer que esse smartphone vai rodar absolutamente tudo. Não tem nada que esse smartphone não vai conseguir rodar no máximo. Não existe hoje aplicação que você não consegue rodar no máximo. Não vai ficar travando, não vai ficar engasgando. Tela com taxa de atualização de 120 Hz. É um smartphone que conta com a tecnologia 5G NFC para pagamentos por aproximação. Então, você consegue cadastrar os seus cartões de crédito no seu Galaxy S22 Ultra e pagar por aproximação, obviamente, depois de botar a sua biometria, certo? Enfim, o hardware desse aparelho realmente é top. Não tem o que falar. É um hardware smartphone top de linha mesmo agora, no final de 2023. Mas de nada adianta para um smartphone ter um hardware super top se o software não acompanha. No caso do Galaxy S22 Ultra, a Samsung já lançou esse smartphone com a política de atualização de 4 anos de Android. Então, ele já recebeu a primeira atualização, que é o Android 13, que vai receber mais 3 anos de atualização de Android. 3 anos de Android mesmo, sabe? O software principal do smartphone. E 4 anos de atualização de segurança. Então, se você comprar um S22 Ultra hoje, ele vai se manter atual e se manter seguro por pelo menos mais 4 anos, que é o que a gente espera, né? Eu acho que ninguém compra um smartphone pensando que ele vai durar pouquíssimos anos ali. Não, geralmente a gente compra como investimento. E é um investimento, né, pessoal? Não é um aparelho barato, né? 4 mil reais não é nada barato, mas aqui na descrição a gente vai separar para vocês os menores valores possíveis. Se vocês clicarem em um desses dois vídeos, vocês continuam no canal do André Felipe. Se vocês cliquem ali, ó, na minha carinha, vocês se inscrevem por aqui. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.